Então, eu venho na minha frente e vejo uma mulher segurando seu celular em frente ao rosto. Eita! Ela tirou uma foto. O celular dela estava claramente apontado para mim. Eu tentei cobrir meu rosto, mas não fui rápido o suficiente. Eu me vi só para ver se ela não estava apontando para alguém atrás de mim. Mas não parece ser o caso. Ela ainda está olhando para o telefone. Sem nem olhar para mim, ela se viria a postular para outro pedestre. Talvez ela esteja apenas tirando foto de todos ao redor, não só de mim. Mesmo assim, eu ainda preciso falar com ela. Já que a organização está me perseguindo, não posso arriscar que essa foto se espalhe. Vem, vem, vem! Espera, espera, espera! Ela não se vira. Ela está tão imersa na fotografia dela que nem me percebeu. Porra, não entendeu meu maravilhoso inglês nativo. E aí, você é com o celular, espera, por favor, espera! Ela se vira finalmente me percebendo. E é claro, o celular vira junto com ela. E aí, você é da organização? Ela ignora minha objeção completamente. E volta a olhar para o celular. Responda minha pergunta, você é da organização? Se ela for, talvez eu tenha que tomar medidas drásticas. Você não é. Ela não responde nem sim, nem não. Você é quieta. Você é esse louco. Mesmo assim, eu não posso deixar você ficar com essa foto. A organização vai fazer de tudo para encontrar o meu paradeiro. E eles vão matar qualquer um que ficar no caminho deles. Preciso que você delete aquela foto imediatamente. Ela está cagando e andando no negócio. Olha só que ela está me ouvindo. Desculpe. Uau, ela finalmente falou. Só um sussurro, mas já é alguma coisa. Tendência, eu te incomodei. Ela abaixa um pouco a cabeça, se curvando. Pelo menos, eu acho que ela está circurvando. Ela estava olhando para baixo esse tempo todo. Então, eu não consigo ter certeza. Antes de se desculpar, eu preciso que você apague aquela foto. Eu estava tirando foto apenas da paisagem. Os dedos dela dançam no teclado celular com uma velocidade impressionante. Exatamente o oposto do padrão que fala irritativamente dentro dela. Paisagem? Você é turista? Ou ela é uma das pessoas que vieram ver o satélite? Nesse caso, porque ela tirou uma foto de mim? Ela balança a cabeça em negação, sem olhar para mim. Melhorar o nome dela. Moça me ignorando e que aparentemente estava acessando aqui, Rabara. É uma evidência. De onde eu estive, eu acho. Só uma mulher estranha. Eu acho que ela está se apresentando. Legal, mas eu só quero que ela apague a foto. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Posso? Primeiro a foto. Tem uma lenda urbana em Akihabara. Você já ouviu falar dela? Uma lenda urbana? O que ela está falando? Não me diga. Existe um genial, porém, sano. Mad Scientist vagando em Akihabara. Que agora é esse genial, porém, sano. Mad Scientist é o alvo de todos os assassinos do submundo. Tá salvando? Tô salvando, cara. Ah, eu fiquei na cidade por muito tempo. Eu preciso mudar de planos. Akihabara, você... Não foi tão ruim assim. Eu estou feliz de... Vai ser retrô. Fantástico. Vai ser retrô. Ela balança a cabeça, concordando. Ou faz algo parecido com isso. Akihabara, você sabe que tem uma lenda urbana em Akihabara. O que é isso? 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 Ela vira até a do celular para mim. Ela mostra um computador com um formato estranho. É difícil dizer porque a imagem é monocromática. Mas de fato, parece ser um tipo de PC. Mas parece meio familiar. Seu computador que o John Titor tentou obter. Os dedos dela se movem de leve, eu acho. Você já viu um? Não. Só ouvi falar. Coincidência? Não. Essa pode ser a escolha de Steins Gate. Conhece alguém que passa a saber. O Daru provavelmente sabe mais sobre ele. Muito bom, cara. Você falou que... Parabéns. Ele é meu braço direito favorito. Um super hacker capaz de invadir até mesmo o sistema principal do M16. M16 ou MI6? A parte do MI6 é meio que exagero. Se isso acontecesse, os homens de presa devolviam a nossa porta e nos levariam para longe. Mas a parte do super hacker é verdade. A profundidade do conhecimento deles sobre computadores é fascinante. Falando no Daru, eu deveria contar com ele no My Queen. Não tenho tempo para ficar conversando com uma mulher que eu não conheço. Então eu vou. Eu vou nessa, moça. Continua com o seu cerco de imprensa com moderação. Eu tento fazer uma saída estilosa com frases de efeito e tudo mais. Mas ela pega a minha manga antes que eu possa desaparecer na multidão. O que você está fazendo? Você vai usar meu celular por culpa dela. Olha só. Posso tirar fotinho dela? Não. Seu e-mail, por favor. Para quê? Para mandar spam. Falar com o Super Haka. Mandar spam. Eu acho que ela quer ouvir a história do Daru. Desculpa é minha por ter mencionado ele. Eu estou indo me encontrar com o Daru. Então por que não levar ela junto? Porque é uma péssima ideia, rapaz. Não, espera um pouco. Isso pode ser uma armadilha maligna. Talvez ela seja uma espinha enviada para sequestrar o Daru. Eu fico indefeso sem ele. Minha outra e única aliada é a Mayuri. Cuja habilidade se resume a fazer roupa de cosplay. Eu recuso. Eu nunca irei de entregar o Daru. Eu passo por ela e começo a andar mais rápido. Eu olho para trás. Ela está me seguindo. E eu acelero o passo. Mas ela continua me perseguindo. Para de me seguir. Indiferente, ela me mostra o celular de novo. Até listar a foto que ela tirou de mim. O que é que você ainda não deletou? Não, não, não deletou. Me diga, e aí eu deleto. Persuasão. Como você ouve me estratégiar? Para quem você trabalha? Eu tento assustar ela com o meu olhar. Mas o olhar dela está baixo. Minha encarada não foi muito efetiva. Eu... Ela hesita por um segundo. E eu trabalho no meu apelido na Arkyerite. O que é isso? O que é isso? É um editorial. Aqui em Akihabara. Uma daquelas companhias que fazem artigos e entrevistas. Uma mulher sombria dessa realmente serve para esse tipo de trabalho. Espera, você planeja publicar minha foto sem permissão, não é? Hitsa, olha aí pelo follow. Seja bem-vindo à live. Espero que curta Stansgate. O MadScience já que é a bar exposto. Eu já consigo ver as manchetes. Isso é tudo que a organização precisa para transformar a Akihabara em um mar de sangue. Não, eu devo evitar esse desfecho repilante a todo custo. Eu não tenho escolha. Muito bem, eu acerto seus termos. Enquanto ela não deletar essa foto, eu não tenho como saber como ela vai ser usada. Eu pego o meu endereço de e-mail e mostro para ela. Olhando entre o celular dela e o meu, ela coloca a informação com uma velocidade assustadora. É verdade. Essa mulher... É uma poderosa? É claro, essa mulher é uma Esper. Eu nomeio o poder dela de... Shiny Fincher, o dedo mágico dela digita e-mails amaldiçoados a 255 caráteres por minuto. Aquele que ele quer receber, morre. Ela termina de digitar o meu e-mail. Ela demora grandes 5 segundos. Nome? Nome? Ho-o-in Kyoma. Mad Scientist. Ho-oin. Não, espera. Ho-oin Kyoma ou Mad Scientist. Como se escreve? Primeiro Ho-Oh de Fenix. E finalmente Kyoma, que significa uma verdade horripilante que nunca deve ser revelada. Eu repito a minha explicação perfeita. Essa é a origem do meu nome verdadeiro. Explicar Ho-Oh de Fenix ia demorar muito, então eu deixei de lado. Ela digita o meu nome com a cabeça inclinada para o lado. Assim. Ela abaixa um pouco mais a cabeça. Reverência como meio de desculpar, eu acho. Sobre o celular, eu escrevo. Ela sacode a cabeça apertando o celular com as duas mãos, como se estivesse escondendo ele de mim. Como uma criança mimada que não larga um brinquedo, ela o protege de mim com toda sua força. Olha, se fosse no Brasil, ela estava mais do que certa não entregando um celular para desconhecidos. Não sei vocês, mas para mim ela está muito certa. O que ela acha que eu vou fazer? A reação dela é meio deprimente. De qualquer jeito, ela obviamente não vai entregar o celular dela para mim. Então eu peço o e-mail dela e vou mandar o e-mail em branco. Ela me disse o nome dela em uns minutos atrás, mas eu já esqueci. Então eu deixo o nome dela como Shiny Finger. O que eu estou fazendo aqui parar no meio da rua? Tá logo, eu devo mandar o e-mail em branco para ela. E enviar. Ela está encarando o telefone. Eu acho que não conheço ninguém que faz menos contato visual do que ela. pode, algum segundo, o celular dela recebe o e-mail. Ah, tá, é o dela. Okabe Rintaro? Okabe Rintaro? O que? Como você sabe esse nome? Pelo e-mail em branco. Droga, o meu e-mail ainda está associado ao meu nome real. Não preciso mudar ele de uma vez. É o meu apelido, eu vou mandar outro com o meu verdadeiro. Não, esse é o suficiente. Não, esse é o suficiente. O que, Oyu? Eu não sou Okabe Rintaro, mas sim Hoon Kion. Foda-se. Ela não está acreditando. Você deletou minha foto? Ela concorda bem de leve com a cabeça, eu acho. É realmente difícil dizer. A linguagem corporal dela é tão reduzida quanto sua voz. Se você deletou, então prove. É, sinceramente me mostra a tela. A única foto sobrando é a do computador. Que alívio. Eu vou te mandar um e-mail mais tarde. Dá uma pergunta, ok? Sobre o que? A lenda urbana. Ah, aquilo. Eu quase esqueci. Assim, Shinyfinger vai embora. No decorrer do encontro, ela manteve a mesma expressão fria. Na verdade, acho que sequer fizemos um contato visual.